Você precisa saber que existe alguém que te ama Alguém que entregou sua vida de mãos extingidas por ti em uma cruz Você precisa saber que amor igual jamais encontrará A ponto de intrigar sua vida numa vez pra te salvar Ele pra mim é tudo É o meu caminho, o meu guia E sem palavras Ele é o princípio e o fim Ele é Jesus Você precisa saber que está seguindo sem direção Não vê que Cristo te chama Porque te ama quer dar-te perdão Você precisa saber que amor igual jamais encontrará A ponto de intrigar sua vida numa vez pra te salvar Ele pra mim é tudo É o meu caminho, o meu guia, a minha luz Sem palavras Ele é o princípio e o fim Ele é Jesus Sem palavras Ele é o princípio e o fim Ele é Jesus Ele é o princípio e o fim Ele é o princípio e o perfil Ele é o princípio e o fim Tchau.